Quando eu vi essa estrutura de aço, pensei logo que fosse um bebedouro. Mas nem tudo que parece é. Tá aí uma prova. A parte de cima é uma tampa. E veja só o que as pessoas colocam aí dentro. Tá, Boni, a estrutura é pequena e cabe poucas sacolas. Não vai dar para atender todas essas lojas que ficam aí na rua principal de Maniumirim. Negativo. A parte de cima é apenas uma das bocas da lixeira. A lixeira subterrânea funciona da seguinte maneira. Se a pessoa toma uma água de coco ou tem uma sacola pequena de lixo, o que a pessoa faz? Chega e coloca aqui por cima. Agora se o lixo for maior, ela abre aqui e joga lá dentro. Ela tem um metro e oitenta de profundidade e cabe cerca de mil quilos de lixo. A dona Sidneia mora bem em frente à nova lixeira. E conta que daqui de cima já assistiu de camarote várias brigas de cães arrastando sacolas pela rua fora. É que o lixo era colocado no chão mesmo. Cansada de ver a mesma cena há anos, hoje ela resolveu conferir de perto a inovação que pôs fim às confusões da bicharada na calçada. Agora, graças a Deus atualmente, estou livre e tranquila a respeito do lixo. Agora não vai ter mais cachorro brigando aqui na porta. Se Deus quiser, toda manhã atravesso a rua tranquilinha, trago o meu lixo, ponho ali, feliz e satisfeito. Resolveu o problema todo, entendeu? Traço a Deus. O responsável pela instalação da lixeira no centro de Manimirim é o secretário de obras da cidade. A ideia foi experimental, só para saber como a população reagiria à nova realidade. Depois da repercussão positiva, o município resolveu melhorar o projeto piloto e vai colocar amortecedores na tampa e instalar outras lixeiras para a coleta seletiva na cidade. Lixeiras que é depositado no dia a dia, no solo, né? Lixeiras comuns, aonde tiver a gente vai construir. É aproximadamente umas 50 lixeiras dessas. Essa vai ser comum e o reciclado. Vai ser duas, um do lado do outro. Comum e reciclado. Aproximadamente vai ser construído 50 lixeiras dessas no nosso município.